Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou com um projetinho aqui para fazer a montagem e deixar funcionando, né? Uma Merck Suisse, ano 1956. O proprietário dela adquiriu ela quadro, guidão, garfo e caixa de direção no interior e segundo pesquisas que ele fez lá com parênteses do verdadeiro dono, do antigo dono, proprietário, parece que ela é ano 1956. Eu particularmente pouco sei dessa bicicleta também, por ser uma bicicleta muito antiga, mas a Merck Suisse ela era uma fábrica 100% nacional, então as bicicletas também eram nacionais. Tanto é que tem aqui o logo das argolas olímpicas ainda, guidão original, escrita aqui, não sei se vou conseguir focar, está aqui indústria brasileira, acho que não vou conseguir aqui, está vendo? Indústria brasileira, essa bicicleta é 100% nacional. A Merck Suisse, mercantil suíça, começou nos anos de 1954, fabricava máquinas de costuras, carreiras, aí depois partiu para o segmento de bicicletas, que sobreviveu até meados de 1964. Essa aqui, porém, é muito difícil de encontrar peças, né? Infelizmente quando se encontra, chega a ser um pouco cara, né? A parte traseira aqui do quadro era parafusada em cima, embaixo, essa parte era removível, caixa central já havia menor, acredito que essa seja 36mm, que hoje em dia é 34.7, né? Acredito que essa aqui seja 36mm, não tenho certeza, porque ela já veio montada, né? Ela foi, nós fomos fazendo ela aos poucos, né? Já vai montar ela bem híbrida, sem nenhum sistema de marcha, nem nada, ele conseguiu um pé de velhinha aqui, de chaveta da época, um pedalzinho aqui, tipo, no estilo vintage, né? Retro. As manoplinhas também, o banco ainda não veio, o banco ele está mandando fazer com, de couro, né? Marronzinho também, na mesma tonalidade das manoplas. As rodas, utilizamos rodas de caloidez, 27 por 1, 3 oitavos, colocamos um cubinho contra pedal aqui, deixa ela bem, bem sequinha mesmo, né? É bem, bem simples, né? Vamos eliminar aquele sistema de freio varão. Os pneuzinhos também, já conseguimos aqui, os 27 por 1, 1 quarto, que é o, um pouquinho mais fino, né? Deixa ela bem magrinha. As rodas foram pintadas de preto, para dar um destaque maior na pintura do quadro. E tá aí, já conseguimos todas as peças, né? Já vamos finalizar ela, e tô divulgando aqui para vocês, aqui, porque é uma bicicleta bem rara nos dias de hoje, né? Uma bicicleta de 1956. Hoje estamos em 2022, são 66 anos, né? Então, não é para qualquer uma, né? Tá aqui ainda com a ombreirinha, né? Ombreirinha dois, três anos, né? Mais ou menos de 54 a 56, a Merck Suisse também começou com esse brasão aqui, que era das argolas olímpicas, né? Lançou até outras marcas de bicicletas que no momento me falha a memória, parece que era Blackbird e Falcão, as outras duas marcas de bicicletas, né? Da Merck Suisse, né? E é isso aí, galera. Essa aqui é a primeira etapa, que foi o próprio dono dela, né? Já fez a pinturinha do quadro mesmo, uma pintura simples. E agora vamos conseguir aqui para ele, né? Rodas, usadinha de Caloy 10, cubinho novo, pneus são novos também, e a gente vai pôr essa bichinha para rodar aí, para dar aquele famoso e bonito passeio de domingo ensolarado. E é isso aí, galera. Logo mais vai ter o segundo vídeo dela aí, com ela concluída, e logo, logo será mais uma raridade aí, rodando pelas ruas de São Paulo. Suportezinho para bomba, depois eu vou ver se a gente consegue alguma bombinha aí para encaixar aqui, para deixar ela legalzinha. De preferência com aquelas de cabo de madeira, né? Aí fica bacaninha. E é isso aí, galera. Valeu! Até o próximo vídeo. Fui!